Na cerimônia que marcou os 182 anos da Brigada Militar na Academia de Polícia da BM em Porto Alegre, autoridades civis e militares foram homenageadas pelos serviços prestados em prol da Segurança Pública do Estado. No ato, tomou posse o novo Comandante-Geral da Instituição, Rodrigo Mor Picon. Natural de Porto Alegre, o Coronel Mor entrou para a Brigada em 1987. Ele substitui o Coronel Mário Iqueda, que irá para a reserva depois de 34 anos de corporação. O Coronel Mor, à frente do policiamento da capital, pode também colaborar fortemente para a redução de indicadores de forma muito expressiva na capital dos gaúchos. É um desafio muito complexo, nós temos que manter a diminuição dos índices, nós temos que trabalhar com a tropa, fazer a carreira da tropa algo realmente atrativo e que os nossos policiais experientes permaneçam lá e principalmente tentar trazer segurança para a sociedade, para a comunidade. Também foi empoçada a primeira mulher a ocupar um cargo do alto escalão da Brigada Militar. A Coronel Cristine Rasbold é a nova chefe do Estado-Maior, setor responsável pelo planejamento estratégico da Brigada. Ela faz parte do primeiro grupo de mulheres que entrou para a Brigada Militar em 1986. Eu estou assumindo por todas essas mulheres que estão aqui, que têm uma história, nós temos uma história juntas de conquistas, de superação de desafios. Então é por todas essas mulheres que passaram pela minha vida, que fizeram história, inclusive. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL